Bom, galerinha, eu quero ver quem tava com saudade do Estinho Então, meu, essa série aqui, ela só vai continuar, galerinha Se esse vídeo aqui chegar a 20 mil gostes A série só vai ter continuidade se esse vídeo aqui chegar a 20 mil gostes, galera Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Porque se não chegar, ela não vai continuar, galerinha Porque eu tenho que saber se vocês realmente vão querer essa série aqui no canal, beleza? Então, se vocês querem, mano, deixem muito like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ah, beleza, eu mal chego em Alola e já tenho uma Latias voando ali Ai, meu Deus do céu, vêm saber que tipo de Pokémon tem aqui nessa região Ai, meu Deus do céu, o meu pai falou super bem nessa região Falou que tem Pokémon incrível que eu nunca vi antes Falou que tem alguns tipos diferentes de Vulpix, de Ratatai, meu Deus do céu Eu tô muito ansioso pra ver isso logo Ai, tá Eu trouxe alguns Pokémon, né, porque vai saber o que vai acontecer, né Vai saber se a Equipe Rocket não tá atrás de mim Vai saber o que se passa na cabeça daqueles caras, né Eles são meio malucos também Ai, tá Eu nem sei por onde começar Ai, eu queria conhecer pelo menos um pouco dessa cidade Ai, mas eu vou colocar o meu triciclo e vou sair Ah, sair andando por aí Mas vamos ver o que eu vou achar de novo aqui Meu Deus, tem um monte de Venossauro no meio da cidade Meu Deus do céu Ai, que coisa mais bonitinha Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo que essa região aqui é muito legal, meu Deus do céu E, calma, aquele Pokémon ali é um lendário também Meu Deus do céu Então, quer dizer que os lendários, eles convivem com as pessoas nesse lugar Meu Deus do céu Que lugar incrível Não, não, não Eu tô tendo uma miragem Eu vou bater na cabeça aqui Não, é mentira, né É mentira isso Deixa eu bater na cabeça Ai Não, é chinho Alan O que você tava fazendo aqui? Eu tô aqui, eu vim pra cá Você veio pra Lola também Ah Por que você sempre tem as mesmas ideias que eu? Eu não sabia que você vinha pra Lola, sabia? Não sabia Ah, você sempre me copiando Ah, eu tô te copiando, mas eu tava aqui já antes Não, eu tive a ideia antes Ah, é, então mostra o seu Pokémon de Lola aí, vai Deixa eu ver então, vai Ah Você ainda só tem um item? Já, olha só o nível dele, ó Ah, ele tá quase evoluindo Falta um levelzinho pra ele evoluir Só um levelzinho e ele vai evoluir Mas olha o que eu tenho Ah, não Mentira, que você tem já esse Ah, mas o seu é Shine, né? É, o meu é Shine, tá Ó, o negócio é o seguinte Você veio, chegou quando aqui? Eu acabei de chegar Eu vim num navio, Alan Você veio num navio? Num navio que eles não sabiam que eu tava no navio Era um navio de carga E o meu pai nem sabe Se ele descobrir que eu tô em Lola Ele vai me matar Mas tá diferente a Lola, né? Desde quando começou aqui, né? As viagens Lembra que aqui era tudo uma vila Tudo de madeira É verdade, né? Aqui tá bem moderno mesmo Aqui, hein? Nossa Eu nem tinha reparado nisso Ah, eu tive que estacionar meu triciclo aqui Ah, onde que eu posso deixar isso? Vem aqui, vem aqui Aqui, ó Tem um estacionamentozinho próprio pra nós aqui Você tem estacionamento? Sim, aqui, ó Pra bicicletas, as coisas A gente geralmente estaciona por aqui, ó Aqui é a bicicletinha do Paul, ó O Paul tá aqui também? Tá, o Paul também tá aqui, entendeu? Mas, então, né? Ele já fez um monte de besteira aqui, já Eu até tirei o cartão dele Como assim, o cartão? O que ele fez de besteira? Sabe, né? Que quando eu ganhei a Liga Pokémon Ganhei um dinheirinho e tals, né? Sei Então, aí ele veio aqui E aí eu disse assim Compre uma casa pra gente Pra gente morar Pra ficar vivendo Só uma casinha, né? Pra nós dois Aí, o que ele fez? Tá vendo aqui essas quatro casas? Tô, elas são bem parecidas uma com a outra Ele comprou as quatro Quer dizer que o dinheiro todo ele gastou com essas casas? Olha Olha aqui, ó Ó Casa do Paul Ah Você não Olha isso, olha isso Tá vendo? Ó Então, o dinheiro todo que você ganhou Naquela Liga que você ganhou Você gastou aqui? Não fui eu que gastei Foi o Paul Que fez besteira Olha só Vem cá, vem cá Ah, não Só por favor Não olha a minha casa, tá? Por quê? Ah, essa aqui tá vazia O morador que tava aqui Ele já saiu já Entendeu? E aqui, tem alguém? Aqui Aqui também não tem ninguém Ó Você pode escolher essas duas casas aqui, entendeu? Se você quiser morar aqui, tá? Eu vou escolher essa daqui Pra ficar meio que longe do Paul É, boa Senão ele vai gastar teu dinheiro também Mas vem aqui, ó Olha só o que ele gastou também Vem cá, vê Tá vendo isso aqui? O quê? Ó Ah, isso Ele comprou isso É Ele comprou isso aqui com o meu dinheiro Olha ali, as toalhinhas Ele comprou uma parte da praia? É, isso mesmo Ele comprou dessa parte até ali no final E até aquele jet ski ali, ó Ai, meu Deus do céu Nossa, Alô Vem aqui O quê? Aquele corte de menino Será que tem alguma menina naquele condomínio? Ai, eu vou Ai, mas se a bola ele descobrir Ah, eu vou lá espiar Eu vou lá espiar a minha daquele Não, ai, meu Deus do céu Como eu posso te falar isso? Ai, certeza que tem uma menina super bonita aqui morando Certeza, certeza Esse aqui Esse aqui é É o meu quarto Ah Esse é o seu quarto? Sim Por que que o seu quarto é todo rosa? Porque aquele sem vergonha do Paul Gastou dinheiro aqui também E me zoou ainda por cima O seu quarto tá todo rosinha É, não Eu falei assim Pô, resolve Tipo, ele comprou tudo pra ele e tal Usei os móveis pra ele Aí eu cheguei aqui e tava vazio Aí eu falei Pô, você compra meus móveis agora Já que tu gastou tudo Agora compra já meus móveis tudo Aí quando eu chego aqui tá tudo rosa Então quer dizer que você é a menina da relação e o Paul é o homem Não, para Que isso Você tá Peraí Tu tá achando Tu tá achando que eu gosto do Paul Eu Eu sempre Eu achei que vocês eram namorados Meu Deus Exinho Vocês não são? Lógico que não Exinho Ah Agora tudo faz sentido Agora eu saquei Ah, agora você entendeu então Ah, e que tipo de Pokémon que tem aqui nessa região, Alan? Vários diferentes E até alguns que tinha lá na nossa região Só que são diferentes aqui Ai, eu não comprei Pokébola ainda, Alan Você não comprou Pokébola? Não, tem Pokébola aí? Ah, ah, ah Não, eu quero o Ultra Ball, Alan Ah, você Ah, então você só trabalha com o Ultra Ball, então Só Ultra Ball tá acima Peraí, então Peraí, deixa eu pegar aqui Eu acho que eu deixei algumas na cozinha aqui Peraí Deixa Pokébola na cozinha Hã? Quem deixa Pokébola na cozinha? Ah, é porque a gente tava brincando de peca Aí, ó Era Era Aqui, ó Deixa eu pegar Beleza, agora eu posso pegar meu primeiro Pokémon aqui na região Ai, meu Deus do céu Vamos ver que Pokémon você consegue pegar aqui Que é duvido Vamos ver se você consegue pegar facilmente, então Ah, não Olha o Pokémon que meu pai me emprestou pra vir pra essa região Deixa eu ver Ah, não Não vale assim Olha só o Pokémon que você tem já Ele é muito legal E olha o outro Pokémon que ele me emprestou Meu Deus, ele é muito forte Ah, ele não é tão forte Ah, mas ele é mó legal Ele é mó legalzinho Mas eu tenho um Pokémon aqui que é mais legal que esse estudo Qual? Mas você tem que manter segredo Ai, meu Deus do céu Alan, mais segredo do que a gente Tudo que a gente passou a gente teve poderes, Alan Mais segredo do que isso? Sim, é mais segredo do que até isso Ah, o que é mais segredo do que isso? Vem cá, rapidão Lembra que o Arceus falava com a gente e tals, né? Ah, mas faz muito tempo que ele não fala com a gente Depois que a gente resolveu aquele negócio todo do irmão dele Ele nunca mais falou comigo, pelo menos É, então ele teve um filho, sabe? O Arceus teve um filho? É O que? Ai, meu Deus, é muito pra minha cabeça Ai, não, não Calma, calma, mas isso não é o pior Tem mais? O filho dele Ele disse pra eu cuidar dele Você tá com o filho do Arceus Estou com o filho do Arceus Não, 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 eu não acredito Oi, pessoal Calma, ele é meio imperativo, tá? Não, calma, isso quer dizer que o filho do Arceus fala também? Ele fala, ele consegue falar Mas ele é bem imperativo, entendeu? Ele gosta de brincar com as pessoas Ele ri um monte, entendeu? Eu não quero mais saber de nada não, Alan Sério, eu... Não, 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 não Ai, meu Deus Você toma conta desse Arceus, viu, Alan? Lógico, eu vou tomar Tu acha que eu sou descuidado? Eu acho Não, nunca fui descuidado Você sempre foi Tá Ahn Pra onde que eu posso começar aqui? A minha jornada do Pokémon Eu não sei Ai, meu Deus do céu Eu não conheço nada daqui Tem um ginásio Tem um ginásio que eu sei onde fica Um ginásio? Sim Aonde? Vem cá Eu só não sei se a moça tá agora esse horário lá Deixa eu ver Ah, se ela não tiver, eu vou ficar bravo Vem cá, vem cá, vem cá O que é esse negócio de hospital no meio do nada? Ah, isso aqui é um... Ah, é que tipo assim A Lola, depois de um tempo, começou a avançar muito, 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 muito Ai, o que aconteceu? Instalaram vários postos de... De Poké... É tipo umas Poké Center, entendeu? Só que tipo um postinho, entendeu? Tipo um poste que você pode pegar e curar seu Pokémon Sério? Aham, ó Verdade É muito da hora E tem vários espalhados pela cidade, entendeu? É só a gente achar Ai, que legal Isso é muito mais fácil e prático Sim, sim E tipo, tem uma lanchonete nesse lugar aqui Que vende um cheeseburger gostoso Que lanchonete Ai, meu Deus Ah não, ah não, ah não Ai, começou a chover Ah não, ah meu Deus E a chuva desse lugar aqui é muito ruim Mas é passageira porque a gente tá meio que em um lugar praiano, né? Então as nuvens vão muito rápido, ó Alan, sabe qual vai ser um dos meus objetivos aqui nessa cidade? Ah Você sabe que meu pai tinha uma ligação com um dos lendários daqui, né? Sério? O teu pai tinha? Sim, ele me contou Mas eu era muito pequenininho Quando ele me contava essas histórias Eu quero encontrar esses lendários, Alan Meu Deus Então quer dizer que existe? Ai, falando nisso Eu acho que tem mesmo um lendário aqui mesmo Por quê? Esses dias eu e o Paul A gente foi invadir um vulcão Que dizia ter uma coisa rara dentro E lá a gente chegou e viu que tinha uma Master Ball dentro E vocês pegaram a Master Ball? Eu peguei a Master Ball, só que Ai, quando eu peguei a Master Ball O vulcão começou a entrar em erupção e Mas a gente teve que pular do vulcão E quando a gente quase caiu no chão A gente foi salvo Por dois pokémons Que pokémon que era? Não sei, era um pokémon com asão gigante assim, sabe? E tipo Se eu não me lembro O meu pokémon era vermelhão assim Com asas gigante e preto assim E o que salvou o Paul era um brancão assim Ah, eu acho que eu sei qual que é, Alan Qual? Eu e Vital Meu Deus, vamos procurar ele agora Vamos procurar ele agora Eu preciso encontrar eles Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu preciso encontrar Eu vou esperar o próximo marco Vou esperar o próximo marco Eu preciso encontrar eles Preciso encontrar eles Não, não, não Eu tenho que encontrar esses pokémons É, realmente É por aqui mesmo Eu tenho que esperar o barco chegar aqui Ai, meu Deus Que demora Eu tenho que esperar o barco chegar aqui Eu tenho que esperar o barco chegar aqui